Eu tinha visto esse vídeo aqui onde a pessoa faz fotos colocando várias flores em volta da câmera Então eu quis testar isso aqui com o meu cachorro bolota para ver se é verdade mesmo E a gente consegue fazer esse efeito também Bom, primeiro eu peguei essas flores roxas aqui lindas que eu vi da minha namorada E eu coloquei algumas luzes coloridas no fundo também para ver se ficava diferente Aí foi hora de escovar os pelos do bolota para ele ficar bonito E também de passar um perfume nele para ele sair cheiroso nas fotos E depois de prender as flores na câmera a gente começou a fotografar E eu só tive um pouquinho de dificuldade ali na hora de posicionar elas Porque às vezes acabava tampando o bolota Bom, e aí depois de algumas tentativas e também de dar alguns petiscos para o bolota como pagamento Agora eu vou mostrar para vocês o resultado Então deixa a sua curtida aqui e depois comenta qual foi a sua foto favorita